Gente, você já teve alguma dúvida jurídica e não sabia onde conseguir a resposta? Ou ainda pensou que seria alguma justiça, né? E na realidade poderia ser resolvido durante uma mediação. Bem, gente, isso é mais comum do que parece. E para ajudar os moradores que possuem essas necessidades, foi criado o projeto Ajuda Legal no campus da UFMS aqui de Três Lagoas, viu gente? A Tati Sima preparou uma reportagem para a gente falando a respeito deste projeto. Os xarás João Carlos e João Pedro, pai e filho, foram juntos em busca de cidadania. É que o jovem João Pedro, de 17 anos, não tem até hoje um RG. Eles foram até o núcleo de assistência jurídica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e foram orientados em como emitir o documento de identidade. Parei aqui de frente, só para me pedir uma informação, aí acabei conhecendo aqui, eu não conhecia. Aí fui bem recebido e fui informado o que eu precisei e eles me indicaram aonde eu vou tirar o RG do meu filho. E você, 17 anos, não tem até hoje um RG. Por que, moço? Então, desenrolou para tirar o meu RG. Ela vai tirar agora que eu vou registrar na pizzaria, a pizzaria do meu RG. Então a necessidade foi o emprego. O seu futuro patrão pediu os seus documentos e você não tinha. Isso. O RG é um documento de emissão rápida, uma identidade básica e que todo brasileiro possui, ou quase todos. O João não está sozinho nessa história. Foi a partir de necessidades como a dele que nasceu recentemente o projeto Ajuda Legal, formado por alunos e professores do curso de Direito da UFMS, conforme explica a coordenadora do programa, Ancila Caetano Fuzichima. Olha, o projeto Ajuda Legal nasceu exatamente da necessidade que a gente começou a perceber no pós-pandemia, porque a comunidade como um todo, principalmente a comunidade carente, começou a aparecer na universidade com um sem número de problemas. A gente não sabia direito como diagnosticar isso. E aí, a partir daí, nós começamos a vislumbrar a possibilidade de um projeto de extensão que atendesse a comunidade e também ajudasse toda a comunidade acadêmica. O morador que tem alguma dúvida jurídica pode vir ao Campus 1 da UFMS. E aí ele vai ser atendido inicialmente aqui, no Laboratório de Desenvolvimento Humano. E é recebido por um dos 315 alunos inscritos no projeto Ajuda Legal. O atendimento é rápido e de graça. O pós-pandemia é difícil. Há um sem número de problemas familiares, consumidor e até mesmo problemas que não são necessariamente jurídicos. As pessoas não têm noção dos mais comezinhos problemas que elas têm e nem mesmo como resolver. Então, nós idealizamos o projeto Ajuda Legal no sentido de fazer com que a comunidade fosse acolhida, fosse bem atendida e cabe aos alunos, a partir do quarto semestre do curso de Direito, fazer uma triagem a partir do problema que apresentaram pelo assistido que chega aqui, para a gente imaginar onde é que ele tem condições de resolver aquele problema. Pode nem ser que seja aqui. E aqui nós temos tanto o núcleo que judicializa demandas, mas também o núcleo de conciliação e mediação, ou seja, nós tentamos resolver o problema de forma amigável para evitar a judicialização no conflito, e também um laboratório de direitos humanos para fazer atendimento em geral, no sentido de potencializar a cidadania dessas pessoas. O Calil é um desses estudantes. Ele está no sétimo período do curso de Direito e quer seguir carreira na Advocacia. O caso que mais me marcou é que a população, a maioria, procuram nossa ajuda por não saber qual atendimento, onde ela pode ser atendida. A maioria das vezes vem aqui no local, pode ser nenhuma dúvida jurídica, às vezes é uma dúvida corriqueira, que qualquer pessoa pode passar por essa dúvida e não sabe onde ser atendido. A maioria das pessoas perguntam onde que eu posso fazer um CPF, um RG, onde que eu posso tirar a segunda via de uma conta de luz ou uma conta de água que está atrasada. Nesse sentido, tipo assim, porque a maioria da população não tem o entendimento de onde que ela pode sanar as dúvidas delas. Aí elas vêm aqui e a gente tenta fazer o máximo possível para tentar ajudar ela na medida do possível. E fora também as outras ajudas, tanto nas áreas de Direito, Direito Civil, Direito de Família, muitas vezes vem alguns casos aqui, prestação de alimentos, investigação de paternidade, divórcio, até mesmo união estável. De acordo com a professora Heloísa Portugal, que também é coordenadora do programa Ajuda Legal, o projeto tem foco em três pilares. Servir de prática jurídica aos alunos, contribuir com a comunidade carente e desafogar o poder judiciário. Do ponto de vista de dúvidas e atendimentos, chegam, por exemplo, documentos, como regularizar, às vezes, terrenos. Tem pessoas com terrenos que estão aptos a serem fruto de uso capião, então eles vêm tirar dúvida, o que precisa, etc. Problemas com impostos e documentação básica. Do ponto de vista de conflitos, tem muito conflito patrimonial. O pós-pandemia nos deu uma herança de muitas dívidas. Então, tem pessoas com vários problemas, com o nome, entre aspas, sujo, querendo fazer uma composição de dívidas, problemas familiares. A maioria é possível resolver sem a judicialização. O que é importante nisso, e que a gente chama de, tem um termo técnico, de justiça multiportas. A gente sabe que o judiciário está lento, está cheio de demandas, Então, quanto mais demanda a gente consegue resolver através da composição amigável, através de círculos restaurativos, e até tirar a dúvida que a pessoa pode resolver sem judicializar, nós deixamos o judiciário mais célebre para os problemas mais complexos. Então, sim, é possível que a maioria dos problemas sejam resoltos sem judicialização. A Stephanie também está prestes a concluir a faculdade de Direito. E, para ela, o contato com a comunidade ensina na prática o conteúdo dos livros. Acho que esse preparo feito aqui com o estudante, ele é muito importante, não só para o estudante, para a comunidade também, porque a gente consegue dar uma ajuda especializada para a comunidade que precisa. E acredito que seja um ponto fundamental da nossa formação acadêmica, porque é aqui que a gente aprende na prática como que a gente vai conseguir lidar com essas pessoas na nossa vida profissional. O Ajuda Legal nasceu há menos de um mês e já fez mais de 10 atendimentos. A previsão é de que entre 30 e 40 moradores de baixa renda sejam atendidos de graça a cada semana. Para isso, basta o morador chegar no Campo Zoom da UFMS.